Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci Hoje já quer é ser feliz, andar atencificamente na favela um É pela Dona Inês que acorda as três Pelo pôr nosso que vem cada dia Pelo seu José, Dona Bé Pra trabalhar naquela portaria E é pelo João que escolheu dizer não Se o crime chamava e o seduzir E por cada MC que não quis desistir Quando tudo era frio, uma praça facia Foi no alto do morro Lá onde a dificuldade não tira o sorriso do rosto Por cada degrau dessa escada Mas o que se foi por nada Meus pés junção mesmo tão perto do céu Por isso eu não paro por nada E te peço adeus Deus abençoe esse povo que mora no topo do mundo E toda a família que acorda bem cedo e desce para trabalhar É que eu moro no alto do morro É que eu sou favela É que eu moro no topo do morro É que eu sou favela Becos e vielas ainda gritam paz Quantos amigos nós perdeu pro crime Várias histórias repetidas Menor de 13, 14, 15 anos Tô novo perdendo sua vida Oh Deus, quero que eles entendam que o crime é ilusão O foda quando infelizmente alguns só tiveram essa opção Eu cresci sem mãe, não teve pai Tá na vida errada O cão pra trás Antes de você querer julgar Peço que tu pare pra pensar Só garoto novo, criado morro Que vem vários anos passando o sufoque E as crianças da minha favela É a esperança que habita em mim Quero poder dar mais chance pra elas Se não cê sabe qual será o fim Deus abençoe esse povo que mora no topo do mundo E toda a família que acorda bem cedo e desce para trabalhar É que eu moro no alto do morro É que eu sou favela É que eu moro no topo do morro É que eu sou favela Oh, 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 oh Becos e vielas na iga gritam paz Yeah, 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 yeah Agora, agora vai On dance, on a chance, all around the world Cause I want to, I want to On dance, on a chance, all around the world Cause I want to, I want to Na queda ou na subida, pós-traum Se tá suave ou saudado, pós-traum Na torpeza ou na riqueza, pós-traum Na dor ou na furada tem que ser, pós-traum Muita lenha queimou pra chegar aqui Monstro boasamente, mente, monstro boasamente Quem vive comigo sabe muito bem Paulista aqui ou comprando tudo que tu que andava de trem E de pegada monstro Fico surfando na rimarrada Atravessei a ponte e continuo o mesmo cara Faladores falam, mas não sabem de onde venho Tão de sódio no que eu tenho Não me enxergo nosso empenho Tu é o cara, não, tu é o zica, não, tu é o pica, sou, mostra que tá Eu que tô, tô muito bom de pesado nessa porra E seja como for, por mim, pela gente Eu sigo em frente pra tela, saco, eu não dou valor Na pista não se sabe quem é quem Vários da maldade, eu tô ligado, sempre tem Tem, não cruza o caminho de quem é bom Tô firmão, fé na construção Tem que ser, monstrão Tem que ser, monstrão Tem que ser, sagacidade e serenidade pra viver Monstrão, tem que ser, monstrão Tem que ser, na boa ou na furada tá ligado Tem que ser, monstrão Tem que ser, monstro Pra ficar fora da filha da putiça Tem que ser, monstro Pra não virar alvo do disse, me disse, um ris A postura que foi pro saco Todo mundo quer ser King Kong, mas ninguém quer ser macaco Na selva de pedra Que cobra a cara de quem vacila Vagabundo não dorme, só cochila O que trago de ponta na mochila Se quer bater de frente, então entra uma filha De gorila, minha pegada Com os meus amigos, tudo pelos inimigos, nada Sobreviventes de tempos de guerra e de paz Se não gosta do que eu faço, tanto fez, tanto faz Não venha querer me dizer que tenho rap Uma rima feia, por mão da sua paz E falando mal da vida alheia Inveja é um vírus que não me contamina Graças a Deus pra essas parada não me falta rima A vida ensina Que tudo que eu quero pra vida inteira É ter mais amor pela minha bandeira Fiz meu caminho, faço o trajeto Erros em acerto, tudo certo Os picos de alma lavada querendo me ver na bota Sonhando com a minha derrota Teu mando de volta, tudo de bom Tem que ser Bones, 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 Bones Bones, 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 Bones Uh oh, Moreno, Brasil Uh oh, yeah 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 Let's go! Cause I'm feeling like I'm running and I'm feeling like I gotta get away, get away, get away Better know that I don't and I won't ever stop Cause you know I gotta win every day, day You ever really wanna pop me Just know that you will never fight me And I know that I can be a little cocky You ain't never gonna stop me Every time I come a nigga I gotta set it, then I gottaし Then I gotta do it, then I gotta go it And then I gotta get it, then I gotta flow it And then I gotta shudder Any little thing a nigga think I'm giving me to do it Cause it doesn't matter because I'm going to da 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 Ta na na naener, everything and anything Im bada boo, bada bing, I gotta do a lot of things to make it clear I do a couple niggas, always winnin, and I gotta get it again And again and again And then again I be doing it to death and now I move a little following Baby I better call a rapping, everybody knows my style O que é isso? 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 Cisadejme tá com saúde aí, morou com o mundo É heavy baile no vacu Cisadejme tá com saúde aí, morou com o mundo É heavy baile no vacu É heavy baile no vacu Heavy baile no sistema Heavy baile tá chegando o neiquim Pra dar problema Yeah heavy baile no vacu Heavy baile no sistema Heavy baile tá chegando o neiquim Pra dar problema Bus, 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 bus Bus, bus, bus Bus, bus, bus Busta, eu .. Sutabu a família hoje tá diferente Brincando que o nosso é que ser real Coidou no pescoço Unhando pra fora na minha camisa Não posso ser legal O intuito não vai ser legal, é só chegar na moral Meus mano só fica tranquilo do lado de fora com o bang legal Oh que legal, baile na pedra do sal, e aí vai igual no Natal Mas tá normal, sobe que desce que vem derra e eu vou passar mal Mas tá normal, outra é saca moral, pega o ladrão de varal Antes da meia noite o que não pode é dar mortal Várias gatas na viela, todas elas dando tchau Porque sabe que o pai é um cara especial Cada situação flui de um jeito natural E ninguém sabe o seu final E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tô tudo caro na B, ela quer do purple e do green Tenho moda branca e da pink, pode misturar com o meu lindo E ela quer mais, pra pôr no 20 de spike Bitch quer matar minha vibe, faço dinheiro igual white Audi na rua, brum, brum, nada tá tipo do bike Cara me viu e deu zoom zoom, postou porque eu sou hype Uau, 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 uau Oi black tutu, black tutu, black tutu, black tutu, black tutu Me disseram que meu sou sempre é o mesmo que tá faltando talento que eles tão sentindo dó Só que se você for tem que me critica, se for pra falar de rima, quero ouvir um que é melhor Só que cê não pinta porque sabe que não aguenta vagabundo, se isso tem que me ver na pior Meu dinheiro o que eu faço hoje em dia é o moleque lá no mundo tá convertido em pó Uau, 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 eu te pego só quero ver se você entra gringo nessa bala Lembra que ele puxa que só falava de crime toma um tiro só pra ficar de exemplo da que braba A surente não vacila na favela Se quiser colar por noz então, melhor você não dá vaga Tô focado só no meu dinheiro, eu sou um conceito Ver direito nunca derramiguam Song Benazas palavras Tô tudo caro na bíblia Ela quer do purple e do green Tenho uma da branca e da pink Pode misturar com meu lindo E ela quer mais Dropo no beat do spike Bitch quer matar minha bike Faço dinheiro igual white Audi na rua vai brum brum Quem manda tá tipo do bike Can I meet you with those who are so close to put you are so high Por aí dicen se rumora Por aí se dice de más Por aí tengo unas que hablan demasiado Por aí que chinga en su mano Paca paquita y pa casa a mil Mira pasa paca pa que mires un chingo De fotos que no están en perfil Tengo dinero verde como perejil Mira que tanta llanta pa tan poco rin Pero ay que payaso niño hace pillín Ego tan grande y el pin chiquitín Pin chiquitín chiquitín tin tin Chin 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 Fíganle a las groupies que aquí si hay bling bling Me pidieron coca yo les di jeans Sin esa niña es fresa pero aquí si hay cream Sin falta me pagan de a mil Yo tomo champaña tengo abierta la barra Tu novia es loca tiene abierta la Tu te crees real pero mira que canalla Y te la das de esta puta grande la talla Uh 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 Quando ela empina a bunda o meu coração faz tudo E cada movimento que ela faz com seu cumbum Essa eu fiz pra zona leste, zona norte, oeste, o sul Aê meninas! Evoluiu, íntimo, agressivo, cento e cinquenta, fluiu Levando levadas que você nunca ouviu, eu sou o hero Vibeza na vibe do Kevin Crane, no tabuzão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Vibeza na vibe do Kevin Crane, no tabuzão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer A velha idosa vem jogando, abre fecha, fica aqui Façando e me sensualizando, eu dou aquela sorte A velha idosa vem jogando, abre fecha, fica aqui Façando e me sensualizando, eu dou aquela sorte Vibeza na vibe do Kevin Crane, no tabuzão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Stripe em cima dos SIS Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Me payoff do Kevin Crane, no PPG, pode começar a descer Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau. 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 A, 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 a... Borreno, Brasil. Monreo, 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 Monreo... Moreno 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 Tchau, tchau. She hit the floor, next thing you know, she got low, 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 low. Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minha com. Você não, não tá me ajudando, só se complica, fala de fulano, de ciclano mais ainda. She hit the floor, next thing you know, she got low, 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 low. Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com. Você não, não tá me ajudando, só se complica, fala de fulano, de ciclano mais ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Good gang, good gang, good gang .. O solo ser reduzante que enfeitiça seu, tudo, na hora a novinha se solta, o baile todo se joga. Parece que isso é magia. Que é bruxaria quando o beat toca, Grave é pá, pum, bate que bate faz tum, tum O solo seduzente que enfeitiça seu bum, bum Bum, 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 Vira seu bumbum 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 Vira seu bumbum